Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Peço desculpa já pela iluminação, porque deve ser umas 9 e meia da noite eu estou gravando vídeo, sim! E é um vídeo que eu também estava querendo gravar faz tempo. Gente, eu estou guardando essa caixa há meses! É uma caixa de recebidos da InfluBeauty. Quem não conhece a InfluBeauty é um evento promovido pela marca da Muriel e todo ano eles fazem um evento. Em 2019 a gente achou que não iria ter e pá! De última hora teve. Um dia foi o evento do Projeto Mix da Salon Line, para quem faz parte do projeto, e no dia seguinte teve o evento da Muriel. Quem não foi, perdeu, porque estava muito bom, muito top! Valeu a pena ter ficado lá, ter dormido em São Paulo pela primeira vez que eu dormi em São Paulo e valeu muito a pena, assim, creio que vocês também vão pensar isso comigo. Então, sem mais enrolação, eu já peço para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, que é muito importante, ativar o sininho, porque o YouTube tirou a inscrição, tirou o sininho, tirou um monte de coisa aí. Confirma aí se você ainda está inscrito no canal e se o sininho está ativado. Vou esperar. Confirmou? Então beleza, bora para o vídeo. E o vídeo tem muitas coisas, tem muitas novidades, não tem só produtos para cabelo. De produtos para cabelo cacheado vem uma linha completa, um shampoo, um condicionador, um ativador de cachos da linha Cachos de uma Estrela, para cabelos cacheados e crespos, balanço e volume. E também nessa mesma linha veio uma máscara mega hidratante. Para cabelo liso também veio uma linha completa, que é a Lizoliz. Então veio um shampoo, um condicionador, um levin finalizador e também uma máscara hidratante. Nessa embalagem toda diferentona, toda quadrada, bem legal. Veio também um sabonete íntimo. Na verdade vieram dois. Daí como eu ainda estava em São José, eu dei um para minha mãe, desse aqui. Eu estava esperando para usar. Também vieram dois desse aqui, dessa Del Colônia. Por que que veio dois? Muitas pessoas que foram no evento podem estar se perguntando. Porque lá no evento eu pude pegar um liso e um cacheado, porque eu perguntei se eu poderia pegar, se eu poderia receber o kit de cabelo cacheado para testar no meu esposo, porque eu testo os produtos nele. E eles simplesmente me deram uma sacola a mais, tá? Eu não fui daquelas pessoas ridículas que estavam pegando produtos lá. Fala mesmo, gente. Horroroso. O povo fez a limpa em mamadeira, fez a limpa nos batons, se eu era limpa em tudo. Não, eu não fiz isso. Eu pedi se poderiam me dar apenas a linha de cacheado para testar no Maicon e eles me deram um kit inteiro. Então por isso que eu tenho praticamente dois produtos de cada. Beleza? Olha aqui, ó. Veio essa unha forte. É um fortificante para unhas que deixa resistente, saudável... Deixe... Deixando-as resistentes, saudáveis e muito mais bonitas. Preciso. Porque minhas unhas... Eu só fomo elas. Aqui, teve um problema. Uma das ceras que eu recebi, ela estava vazando. E essa aqui, ó. Eu acho que era até de frutas vermelhas. Era alguma coisa assim, ó. Porque essa aqui é de maracujá. Eu não sei. Essa aqui era alguma coisa também. A embalagem dela era vermelha. Eu não lembro se era morango ou o que era. Ela veio vazando. É por isso que eu tive que jogar a embalagem fora. Mas daí veio todo o conteúdo. É um lançamento deles de cera que a Muriel está trabalhando. É mais assim... Indolor, né? Eu não testei. Mas eu não sei se eu tenho nem coragem de testar. Eu tenho medo. Sou muito dolorida. Veio tipo um kitzinho para poder testar quem tem coragem. Eu não sei ainda se eu vou ter essa coragem. Mas eu vou deixar guardado até eu tomar atitude e ir lá e puxar. Temos também esmaltes. Dois pétisseries. Pétisseries. Que é dessa cor. E dois espinélio vermelho da coleção Preciosidades. Essa coleção é pétisseries. Então esse aqui é o canelê. E coleção Preciosidades e pinélio vermelho. Eles tem uma embalagem muito linda. Que lembra muito diamante. Vieram também várias amostras dessa aqui. Que é um óleo de amêndoa com colágeno. Eu tenho uma ainda da evento passado. Eu fui economizando. Acho que deve ter bem pouquinho. Uns dois dedinhos lá. E vieram várias amostras dessa aqui. Só que eu também já dei. Já passei para frente. E também vieram todos os folders explicando vários lançamentos. A coleção inteira de perfume. A de sabonete íntimo. A linha Baby. Que é essa aqui. Que eu falo que o pessoal fez a limpa lá. Coisa ridícula fazer isso, gente. Quem fez? De verdade. Não faço mais não. Toma vergonha na cara. Não faço tipo de coisa não. É muito feio. Que a linha do lançamento de ceras depilatórias. Ah, o meu era essa aqui. Sei lá. Morango. Morango. A minha era de morango. Então é isso. E aqui também veio o dos óleos. Então foram esses os produtos que eu recebi na Influ Beauty. No vídeo não dá para dar tanto detalhe. Porque é todo lançamento. Eu não tenho como falar de um produto. De explicar mais dele para vocês. Falar se funciona, se não funciona. Enquanto eu não testar. Então assim que eu testar. Vai ter resenha tanto no blog. Quanto no Instagram. Quanto aqui no YouTube. Então é só você me seguir nas redes sociais. Que você fica por dentro. Eu sempre deixo aqui embaixo. E também deixo no bloco de informações para vocês aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo. Deixe o seu like. Comenta aqui embaixo. Qual foi o produto que você mais gostou. Que você tem mais interesse. De que eu faça a resenha para vocês. Tá bom? Não sai sem deixar o seu like. Mais uma vez. Muito obrigada Muriel. Por ter me convidado. Para esse evento maravilhoso. Que foi inesquecível. Um beijo meus amores. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho